Representantes do governo e da sociedade civil juntos vão ajudar a combater crimes contra direitos humanos na internet. E um aplicativo vai monitorar mensagens publicadas em redes sociais. No dia da consciência negra, o combate ao racismo e a outros crimes contra os direitos humanos praticados na internet ganhou mais um reforço. Um grupo formado por vários ministérios e representantes da sociedade deve começar ainda este ano a monitorar esse tipo de prática. Integrando as nossas ações e as redes de denúncia, nós podemos ter agilidade nos encaminhamentos, inclusive legais, para que estes crimes de ódio desapareçam, eles sejam combatidos. Porque crime de ódio na internet mata. O exemplo mais concreto foi o linchamento do Guarujá. Onde pela rede se disseminou uma informação que não era verdadeira e uma mulher foi brutalmente assassinada porque foi divulgado que ela seria uma suposta sequestradora de crianças. O grupo de trabalho vai mapear os crimes de ódio na internet, ou seja, apologias a racismo, homofobia e mensagens de violência destinadas a qualquer pessoa por conta de sexo, origem ou religião. Além de encaminhar para investigação os crimes encontrados, o grupo também vai ajudar a construir uma legislação que possa punir com mais eficiência estes criminosos. É impossível você ter uma regra geral. Nós temos casos muito diversificados, muito diferenciados, que o grupo de trabalho é exatamente para integrar, somar esforços e ter agilidade. E um programa de computador criado pela Universidade Federal do Espírito Santo vai ajudar a localizar as mensagens contra os direitos humanos publicadas em redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. É só inserir palavras-chave e o sistema mapeia quem publicou o que e onde. Depois desse processo de mineração, que é uma fase mais complexa, que a gente chama de modelagem de dados, ou seja, que a gente organiza os dados em função dos grandes eixos de crimes, no caso, de ódio, vem um processo de visualização de dados em que as pessoas podem acompanhar também em tempo real, ou seja, onde está acontecendo isso, ou seja, as manchas territoriais que têm maior predomínio de determinados tipos de crime de ódio. E também a frequência dessas informações. Isso tudo em tempo real. O grupo instalado hoje conta com representantes das Secretarias de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e pelo Ministério da Justiça. Também farão parte a Polícia Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, os Defensores Públicos e os Ministérios Públicos.